Fala, galera! Fala, galera! Eu sou o Gil e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial pra poder jogar o minigame com a gente! Ei, gente! Ah, pra quem lembra do meu canal, aqui a gente fez um vídeo lá atrás, onde minha namorada tava aprendendo a jogar Minecraft e desde então ela virou o pró-prayer mais avançado do planeta Terra. Só que não! Porque ela nunca mais entrou no Minecraft. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui logo atrás dela pulando aqui e a gente vai jogar um minigame, onde eu vou competir com ela pra ver quem chega mais rápido do outro lado. Só que a gente precisa fazer o seguinte, ó, depois que eu apertar esse botão que tá aqui embaixo, a gente vai pra pista de corrida. Então eu não sei qual cor que eu vou ser e nem qual cor que você vai ser, amor. E pra dificultar o jogo, eu vou jogar na manete. E eu sou péssimo jogando na manete. E você vai jogar no computador, que isso é muito boa. Não, eu acho que eu tô em desvantagem do mesmo jeito. Tá, eu jogo de costas então. Mas, basicamente, como é que funciona esse jogo? Sempre que você andar, você tem que quebrar esse bloco que tá com o ponto de interrogação. Quando você quebrar esse bloco, vai acontecer alguma coisa. Tá. Tá? E aí você tem que lidar com o que acontecer. Tá. Ganha quem chegar lá na frente antes. Mas é muita coisa. É, é muita coisa. Você tá preparada? Não. Eu acho que você tinha sido preparada. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Porque de segunda a sábado tem vídeo saindo aqui pra vocês. De curiosidades de Minecraft, de novidades, tutoriais e muito mais. Então, vem fazer parte da nossa comunidade, por quê? Pra ter um dia, Nota Mew, é só convide do Jill. Aê, então vamos lá. Então vamos lá. Ó, ó. Já consegui diamante de comida. Você conseguiu madeira. Você deve ter que colocar isso aí no chão. Ah. Eu tô conseguindo um bolo. Ah, meu Deus, os peixes aqui. Jesus amado. Peixe? Que peixe? Peixe, tá aqui. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Nossa, o Guedes, corre! Corre! O que que é isso? Você tem essa arma aqui. Pega a arma. É isso que eu faço. Pega a arma. Que arma? Como é que pega? Pega a arma. Aperta no... Morreu. Morri. Corre. E agora? Ele vai jogar em mim? Ah, ele tá jogando em mim agora! Vai andando. O que que é isso? É uma vaca. Ai, mas não tô conseguindo. Ah. O que que é isso? Nossa, tem uma vaca aqui. Uma vaca. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Ai, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu tô queimando? Fogo. Não passa no fogo, senão você fela. Ai. Nossa, a vaca ali. Nossa, eu vou arrepender. Meu Deus do céu. Ah, consegui. Consegui. O que que é isso? O que que é isso? Nossa, um tanto de bicho. Mata os bichos. Nossa, mata os bichos. Chega lá. Eu não sei matar. Chega lá dando pancada. Também não sei. Também não sei. Tem que bater nele com o seu botão esquerdo. Bate nele. Bate. É só clicar? Isso, isso. Joga ele lá embaixo. Só que você não pode achar. Nossa, eu morri. Eu tô achando esse vídeo. Nossa. Joga ele lá embaixo. Como é que joga? Você tem que ir. Ele não joga. Ele não joga. Ele não joga. Igual a diferença. Joga ele... Joga... Pro lado. Não, se eu jogar ele pra trás. Você tem que jogar ele... Para o lado. Ah, tá. Gira. Gira seu... Nossa, vai morrer de novo. Vai, vai. Passa, quase. Ele tá atrás de você. Ele tá atrás de você. Quem é atrás de mim? Alô? Vai, vai. Vai. Vai, Edu. Nossa senhora. Eu tô apertando. Mas você tem que andar. Você tem que ir pra perto dele. Você tá longe. Tem que jogar ele pro lado. Eu tô jogando. Pera aí. Vai. Eu tô jogando. Eu vou te salvar. Vou te salvar. Ai, eu caí. Você caiu? Pera aí que eu vou te salvar. Eu não sei o que eu tô fazendo. Pera aí. Ai. Vai. Ó. Ó. Acho que eu fiz certo. Eu acho que eu fiz certo. Vou jogar o outro. Joguei o outro. Joguei o outro. Vai. Muita tensão. Aqui eu te play. Muita tensão. Eu tô tensa. Cuidado com o fogo. Não, não. Não bate no fogo. Ai, eu acabei passando. Morri tudo. Não, calma, calma. Vamos ver. Uh, consegui o cavalo. O que eu faço? O que eu faço? Consegui o cavalo. Ai, não. Você continua andando, velho. Ó o cachorro. Mata. Não mata. Ih, morri. O que foi que fez? Matou o cachorro? Nossa, se eu perdi o cachorro, cara, pra me ajudar. Ah, tá. Que... Que porra... Você tá morrendo congelada. Quebra o bloco que tá embaixo de você. Ah, que bloco. Vai, aperte e segura. O da frente, esse. Isso, sai daí, sai daí. E agora? Sai, não. Como? Quebra o outro embaixo, quebra o outro embaixo. Nossa, e eu tô morrendo com a cabeça por causa disso. Ah, voltei tudo? Voltou quando você morre, você volta tudo, velho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pera aí, meu coração. Nossa. Eu, ele tá muito injusto. Tô com operação. Tô com comida. Com comida. Eu cliquei no R. R fazermaco. Ah! Nossa senhora, tá aparecendo as três coisas aqui. Vai andando e pula. E passa no meio. Pula aqui, ó. Com a barra. Isso aqui, ó. Isso. Vai reto. Ah. Olha, equipa isso. Vai lá, muda aqui. Aperta aqui de seis. Tá vendo aqui de seis? Tá indo, ó. Ah. Agora... Uh, caramba. Pertei errado. Agora aperta com o botão direito. Agora você tá de capacete aqui, ó. E o que é que isso serve? Pra te proteger se aparecer algum bicho. De novo esse negócio? O que é isso? É só você passar do lado aqui, ó. Olha, olha, tá vendo? Não, eu tô pegando um tanto de... Ah, é abelha, abelha. Não bate nas abelhas, senão ela vai querer ficar correndo. Anda, anda pra frente, anda pra frente. Isso. Nossa, agora você tá com veneno. Anda, anda, corre, corre. Quê? Eu acho que ele vai te bater. Ele vai te dar... Nossa, ainda bem que você fez isso. O que é que eu fiz? Você se protegeu sem querer. Não! Mas o que é que eu faço agora? Ai, eu voltei lá atrás. Agora você pula. Não é justo. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Ai, cara, eu morri. Não, ué, mas o que? Ai, nossa. Ah, não. Você tá roubando. Nossa, olha só. Eu tô roubando. Olha a teia na minha cara lá, ó. Pera aí, você já tem prática. O que é o outro? Que outro? É, vai pra você fugir, ué. Nossa, morreu. Ah, não. Você fez de propósito. Nossa, não. Você fez de propósito, velho. Nossa, eu tinha passado tudo. Não foi de propósito. Nossa. Não, roubando é fácil. Apelou, perdeu. Ah, roubou, roubou. Ridículo, ridículo. Apelou, perdeu. Tá vendo, né, gente? O Diogo rouba. Eu roubo? Eu roubo nada. Nossa, se for seu coração. Diogo tá crescendo. Aqui, tô indo pra... Nossa, o Gatman. Ah, não. Não consigo agora nem pular. Tá vendo o que você fez? Vai, não fiz nada. É sim, você falou que eu ia fazer um negócio que não era pra fazer. Ah! Tem enfeite, tá vendo? Tá vendo aí? Tá morrendo, não consegue sair. Não consigo. Para de cair no buraco, velho. Nossa, pera lá. Quase que eu morri. Ai. Ele tem morrido. Nossa, velho. Que horror. É assim que você trata o amor, sabe? Ó, acho que você fez o perdão. Eu não consigo enxergar com essa... Nossa! É, não dou esse creeper. Ai, tá vendo? Agora eu vou ter que negociar aqui. Que eu não sei fazer. Você passa no meio aí. É boa nisso. Você me fez cair. Eu? Você falou que eu ia me passar no meio. Ué, mas eu tinha que ver se passou no meio. Eu tô morrendo aqui também, tá? Tá sendo fácil pra mim não. Aqui, ó. A vida não tá sendo fácil. Mas você tá lá na frente. Ah, tô. Ah, não. Nossa, Blaze. Ai, e não é a Blaze que rouba dinheiro dos outros. É o monstro Blaze. Ai, caramba. Ai. Vou morrer. Morri. Ah, e eu então? Vamos lá. Pera aí, gente. Vamos dar uma assistência aqui. Senão, esse vídeo não sai não. Senão, o professor não sai do lugar. Você vê o nível. O nível aqui é muito avançado. É... Professional Minecraft é Pro. Eu tô sentindo um bullying. Nossa. Ai. O Professional Minecraft. Ah, é, né? Agora eu tô aqui parado. Agora eu tô pra baixo da outra tela ali, ó. Ah lá, ah lá. Ai. Aí, ó. Não é profissional? Ah. Ah, mas aquele bicho ali... Aquele bicho ali nós vamos ter que dar uma de Ronald Gaúcho nele, ó. Precisa atenção. Nossa! Ah, é. Você agora só fica olhando, né? Só fica olhando aí. Vai, por favor. Ah, vai. Ah, isso não pode. Não. Olha aí. Vamos não, eu tô te ajudando. Uai, eu não sabia que isso podia. Mas não pode, Prosa. Agora vai. Continua. Não morre, pelo amor de Deus. Tem que te passar. Nossa, ali tem uma ponte. Você cai. Cai, cai. Nossa, é aquela. Boa, boa. Pula, pula. A gente vai cair. Ah! Não acredito. A menina não consegue. Ela não consegue. É muito pra ela. Ah, não. Não acredito, velho. Ela é foda. Possa. Ah, não. Não, de novo esse trem aqui. Não. Não, aí é só você quebrar o bloco. Fica ali. E esse bicho? Pera. Eu tô quase ganhando. Não. Esse bicho é amigo. Ai, ai, o totem. O totem. Ah, conseguiu o totem. Não acredito. Vou chegar. Não vai, não. Não vai. Nossa, vou tirar. Nossa, velho. O que que faz isso? Parece que o Neandertal falando. O que que faz isso? Ah, tio. Ah, vai. Dói desse bicho. Ah, não. Nossa, voltou lá no começo. Ah, não. Não voltou. Não voltou lá no começo. Tô correndo com o Contro, né? Oh, que isso? Eu nem vi nada. Ah, consegui. Não. O ordem. Ah, ah. Nossa, o que que é aquele bicho ali? Aquele bicho. Ele tá atrás de... Não, aquele bicho tem que fugir dele. Ah, mas eu tô tentando ele matar? Pois é, porque ele não gosta de você. Olha, mas ele me joga pra muito monte. Nossa, oh, mas esse aqui é difícil, tá? É difícil, né? Porque você tem que sair correndo dele. Você não pode... Eu não tô dando mole. Tá dando mole pra qualquer um. É, deve ser. Ai, não consigo. Cadê o óleo? É um javalino. Uai, por que eu tô caindo? Por que você tá indo pro baralho? Você quer roubar? Ela quer roubar, gente. Claramente, ela quer roubar, velho. Eu não quero roubar nada. Ai, eu tô caindo. Em um lugar aqui. Morrer. Clayton. Ela não, ela tá roubando, velho. Ela tá quieta, ela tá roubando. Eu não roubando nada. Se não eu tô quebrando nenhum dos bugs, eu tô quebrando todos aqui. Olha lá, eu vou roubar também, ó. Não. Eu vou roubar também. Não, eu fiz isso porque eu tô necessitada. É igual o pessoal roubando lá. Também eu tô roubando. É só pra fugir do bicho. Nossa, fez muita merda. Eu não devia ter baixado por hora. Boa, lembra. Ó, ó. Vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. Ganhei! Não! Ganhei! Ganhei! Mesmo você roubando, eu ganhei. Injusto. Injusto. Não. Agora vem a grande hora. O que é isso? Eu contra você. Do quê? Pula aí. É um PVP. Você tem que me matar. Ai, meu Deus. Como é que eu te ganhou? Não, não. Eu morri. Você ganhou. Ah, bom demais. E vocês viram como é que eu sou um cavaleiro, um cavaleiro e me matei. Ah, amor. Um cavaleiro porque eu me matei pra você ganhar. Ah, tá. Viu? Tá bom. Até parece que o bonitão não foi burro e caiu não, né? Ó, que isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido aqui com esse vídeo. Muito obrigado, amor, pela participação. E se vocês querem mais vídeo com a Paula, deixa aqui nos comentários. Porque, bom, ela é muito boa, como vocês viram. Ela tem muita coisa pra poder ensinar. Sabe fazer farm, amor? O que é isso? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço. E tchau. Tchau. Tchau.